Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Eu acho que às vezes temos um problema na nossa frente e Deus está nos encorajando a avançar indo adiante, mas a gente pensa demais. Observamos os gigantes por muito tempo. Desfrutando a Vida Diária E quando nós estamos passando por desafios, uma das coisas que o diabo gosta de nos dizer, um dos pensamentos que ele gosta de continuar colocando na nossa mente de novo e de novo é, eu não consigo. É demais para mim. É difícil. Eu não posso fazer isso. Eu não posso suportar. E hoje eu quero dizer que você é mais forte do que você pensa que é. Eu vou dizer isso um bom número de vezes, então eu quero que você deixe isso descer para dentro de você. O inimigo quer que pensemos que somos fracos, que não podemos fazer nada. É demais para nós, é esmagador, é muito difícil. Mas a verdade é que se você pensar forte, você será forte. Se você pensar fraco, você será fraco. E assim, obviamente, há muitas coisas que nós não podemos fazer. Eu diria que a maioria dos problemas que nós temos não conseguimos resolver, especialmente se for um problema de longa data. Sabe, uma coisa é ter um problema de curto prazo e outra coisa é ter um problema de longo prazo, sobre o qual você ora respeito, ora respeito, ora, ora, e simplesmente não parece ver muita mudança. É muito difícil também quando você tem um problema e você fica forte, você vê a libertação de Deus, então você consegue respirar com facilidade por um dia. Mas logo vem outro, e depois outro, e outro. Então, particularmente eu gosto do que a Bíblia diz, que Jesus disse em Lucas no capítulo 4, quando ele foi levado pelo inimigo para o interior do deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Ali no final está dizendo, e quando o diabo terminou seu completo ciclo de tentação, então ele foi embora para aguardar um tempo mais oportuno. Então, parece que há momentos em que ele não ataca apenas uma vez, mas ele ataca de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como no final de semana passado fizemos uma conferência, e nós estávamos comentando antes de começar o programa aqui, quantas coisas diferentes tivemos naquela conferência, que quantas situações complicadas, equipamentos que não funcionavam, vários tipos de situações. Então, eu só quero lhe dizer que se você está passando por algo realmente difícil, e você tem sido forte há muito tempo, e você está pensando, eu não consigo fazer, isso é difícil demais, então você é a pessoa para a qual eu estou falando hoje, porque Deus quer que você saiba. Ele quer que você comece a pensar, eu posso fazer o que eu preciso através de Cristo, que é a minha força. Eu sou mais forte do que penso que eu sou. Eu acho que todos nós, para ser honesta, podemos fazer muito mais do que o diabo gostaria de nos fazer pensar que não podemos. A verdade é que se você acha que não pode, você não pode. E se você acha que pode, você pode. Agora, obviamente, não podemos simplesmente fazer tudo o que quisermos fazer, porque decidimos pensar que podemos, mas qualquer coisa que Deus quiser que nós façamos, qualquer coisa que for à vontade dEle para nós, qualquer que seja a tarefa que nós recebemos dEle, nós podemos fazer. O que for preciso fazer. Temos algumas jovens mulheres aqui hoje, do Ministério de Misericórdia, que nós apoiamos aqui em Santo Luz, e todas vocês foram muito maltratadas de uma forma ou de outra, e seja qual foi a situação, vocês estão bastante confusas, e assim o inimigo adoraria que vocês pensassem que nunca vão superar isso. Eu sei, por mim, por ter sido abusada por meu pai, e uma das coisas que eu tinha estabelecido dentro de mim, e aceitado e decidido, era que, bem, eu vou ficar bem, mas sempre vou ter uma vida de segunda categoria. A minha vida nunca será o que poderia ter sido. Alguém aqui já ouviu isso? Minha vida seria se isso não tivesse acontecido. Se isso apenas não... Bem, todos nós gostaríamos de voltar e fazer tudo perfeito, mas o que acontece é que Deus é capaz de pegar os nossos piores erros e, na verdade, transformá-los para o nosso bem. Eu quero ser honesta aqui hoje e dizer a você e aos que estão assistindo de casa, porque Deus é Deus, isso não faz sentido no natural, mas porque Deus é Deus. Então, o que aconteceu com você que foi difícil, se você confiar em Deus, você pode realmente acabar sendo uma pessoa melhor do que teria sido se isso não tivesse acontecido? Então, Deus quer que adotemos uma atitude realmente positiva em relação às coisas, e é difícil. Quando você está sofrendo, eu tenho um livro que eu escrevi, que iremos oferecer em breve, ou talvez já tenha sido oferecido, dependendo de quando esse programa vai para a TV, mas é sobre confiar em Deus. Eu digo que é muito mais fácil escrever um livro sobre confiança do que praticá-la quando você precisa dela. Então, todos nós, não importa o que a Bíblia diga, não importa qual seja a promessa aqui, nós temos que decidir acreditar. Nós vamos acreditar ou vamos duvidar? E a Bíblia nos diz claramente que todas as coisas que Deus quer que tenhamos vêm através do crer. Então, você é mais forte do que você pensa que é. Todos podem dizer isso, eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. Que tal mais uma vez, eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. E sabe, eu gosto muito de fazer confissões positivas e verbalizar a minha fé, e assim eu encorajo todos vocês, especialmente se estiver passando um momento difícil. Toda vez que você ouvir um desses pensamentos, eu não consigo, isso é demais para mim. abra a boca e diga em voz alta, se estiver em um lugar que possa fazê-lo. Eu sou mais forte do que eu penso que sou. Eu posso fazer o que eu preciso fazer em Cristo, que é a minha força. Talvez você esteja lidando com uma doença de longa duração, talvez esteja sentindo dor no seu corpo por bastante tempo, talvez seja uma situação financeira, uma situação, talvez seja uma situação de relacionamento, mas posso garantir-lhe que Deus não vai permitir que venha mais sobre você do que você possa suportar, mas com todas as tentações Ele proverá a saída. A Bíblia amplificada diz que Ele nos providenciará um escape para um lugar seguro. Eu gosto disso. Então, o que quer que façamos, se confiarmos em Deus, agora, nada disso funciona se você não confia em Deus, mas se confiarmos em Deus, e fizermos o melhor que sabemos fazer para aprender e crescer espiritualmente, então nós podemos confiar que Deus, Ele nunca permitirá que venha mais sobre nós do que podemos suportar. Então, quando você sente, eu não consigo aguentar mais, outra coisa boa para você dizer é, eu não vou ter mais do que o que eu posso lhe dar. Deus prometeu isso a mim. Então, em vez de pensar, não consigo aguentar mais um dia, sabe, você pode dizer, bem, eu prefiro não ter mais um dia, mas seja o que for, eu posso fazê-lo. Então, Filipenses 4, 13, é uma escritura muito familiar. Eu posso todas as coisas que Ele me chamou para fazer através dEle, que me fortalece e capacita-me para cumprir seu propósito. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Eu amo esta parte deste verso na amplificada. Eu estou pronto para qualquer coisa, eu sou capaz de qualquer coisa, através dEle que infunde força interior em mim. Não é maravilhoso? Estou pronto para qualquer coisa, sou capaz de qualquer coisa, e acho que é sensato pensar isso com antecedência. Acho que é aconselhável pensar isso regularmente, então você fica um pouco preparado para o que vier. Você é capacitado para coisas incríveis, mas se você pensa que não é, então permitirá que os desafios o derrotem. Minha mãe nunca lidou com a situação em nossa casa quando estava crescendo. Meu pai abusou sexualmente de mim, ele era muito, ele, ele era muito mal com ela, ele batia nela sempre, ele voltava para casa bêbado e batia nela, e a estapeava, ele a espancava, e ela sabia que ele tinha outras mulheres na rua e ela apenas nunca lidou com ele. E era muito difícil para mim entender isso, porque ela era tão passiva, deixando que ele a maltratasse, e ela nunca se desculpou comigo por cerca de 30 anos. Apenas 30 anos depois de eu sair de casa, aos 18 anos, ela disse, sinto muito pelo que deixei seu pai fazer com você, e aqui está o que ela disse, eu quero que você ouça isso. Ela disse, eu achava que não conseguiria sustentar você e seu irmão, e eu pensava que eu não conseguiria cuidar de vocês sem a presença dele. E então eu fiquei. Bem, o que teria acontecido se ela pensasse que poderia, veja, o seu próprio pensamento a derrotou. Você tem que ter cuidado com o que você pensa quando está deitado na sua cama à noite. Eu acho que é especialmente importante o que você pensa quando se levanta pela manhã, eu acho que nós precisamos, sabe, pelo menos para mim, eu descobri que o inimigo vai fazer uma oferta para a minha mente no início da manhã. Às vezes, antes de colocar os meus pés no chão, e assim, uma das coisas que você pode fazer no início da manhã é dizer, eu vou ter um excelente dia, qualquer coisa que eu precisar fazer hoje, eu vou conseguir, porque Deus está comigo, Ele não deixará a vida sobre mim mais do que posso suportar. então, se você pensar forte, você vai ser forte. Nós preferimos nenhum problema e nenhum desafio. Essa certamente seria a minha primeira oração. Deus, eu adoraria não ter problemas hoje, mas acho que todos sabemos que bem poucos dias são assim na realidade. Então, nós temos que, eu não quero que isso soe errado, temos que endurecer um pouco. Nós temos que nos certificar de não sermos cristãos fracos e covardes, onde tudo o que fazemos é orar para que Deus faça tudo desaparecer e somos derrotados por cada pequena coisinha que aparece. Agora, 2 Coríntios 12, 8 e 9 é um bom exemplo disso, de não querer ter um problema e era Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha o que a Bíblia chama de espírito na carne e nós realmente não sabemos com certeza o que era, se era uma pessoa que o irritava, se era algum tipo de doença com o que ele estava lidando, mas, sabe, não importa em que a embalagem venha, problema é sempre problema, não é mesmo? E cada um de nós, sabe, sempre podemos dizer, e sabe, eu digo isso às pessoas e é bom dizer, sabe, quando você está tendo problemas, sempre existe alguém que está pior do que você. Bem, isso é verdade, isso é bom, mas isso não significa que seu problema, ele seja menos importante para você. E Deus sabe disso e nós queremos ajudá-lo. Então, 3 vezes Paulo disse, eu clamei ao Senhor e implorei sobre isso, implorei para que ele o afastasse de mim, eu acho incrível que Paulo entendeu depois de 3 vezes e eu tenho orado por algumas coisas por anos. Oh, Deus! Então, Deus disse, minha graça é suficiente para você, é suficiente contra qualquer perigo, ela vai te sustentar para que você tolere o problema. Então, em outras palavras, ele está se preparando para dizer, eu não vou removê-lo, mas vou dar a você a graça de passar por isso e passar por isso com uma boa atitude e um sorriso no seu rosto e ainda está pronto para ajudar outras pessoas. Se você é como eu quando tem um problema, é muito fácil se fechar em si mesmo, sabe? E não fazer nada além de pensar no que está lidando e essa é uma das piores coisas que fazemos. Ele diz, porque a minha força e poder são perfeitos em sua fraqueza. Bem, Paulo aparentemente aprendeu, porque então imediatamente ele diz, oh, ok, eu vou me gloriar em minhas fraquezas e minhas enfermidades. Ainda não cheguei ao ponto de gostar delas e recebê-las bem, mas eu sou encorajada por esta escritura. Sabe, há algumas escrituras maravilhosas sobre como Deus nos fortalecerá. Eu quero incentivá-lo todos os dias da sua vida a depender de Deus para lhe dar a força de que você precisa. Você não pode simplesmente ser forte. você tem que depender de Deus para ser forte através dele. Eu não oro mais assim, Deus, me dê força. Eu digo, Deus, você é a minha força. Ele é a nossa força. Então, eu só quero compartilhar quatro escrituras muito rapidamente. Salmo 119, 28, minha alma está cansada de tristeza. Fortalece-me, Deus, de acordo com a sua palavra. Isaías 40, 29, ele dá força ao cansado e acrescenta poder ao fraco. Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles andarão e eles não desfalecerão. Efésios 6, 10, finalmente, seja forte no Senhor, seja fortalecido através da sua união com Ele, isto é, através de sua união, através de seu relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Nós extraímos a força de Deus quando nós passamos tempo com Ele diariamente. É por isso que eu recomendo fazer isso cedo, sabe? Mesmo que você pense que pode gastar apenas cinco minutos, então, levante-se antes de fazer qualquer outra coisa, passe algum tempo com Deus. Deixe-o saber que você precisa dEle, que você nem sequer pensa que pode ter um dia bem-sucedido sem Ele. Tire a sua força dEle. E eu amo a honestidade do salmista Davi. Este é um dos meus favoritos, Salmos 22, 19. Não fiques longe de mim, Senhor. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Eu amo como Davi diz, Deus, preciso de ajuda, venha logo, ajuda-me. Não demore muito tempo, apressa-te, venha ajudar-me agora. E aqui está uma história que eu acho que vai ajudar a entender. É uma história sobre um jovem que perdeu seu emprego e todo o seu dinheiro. Ele estava sentado no banco do parque se sentindo muito deprimido e sem esperança quando o cavalheiro idoso percebeu e perguntou por que ele estava tão triste. Bem, o homem contou a ele a sua história e na mesma hora o cavalheiro tirou um talão de cheque e fez o cheque e disse, eu vou visitar você neste mesmo dia, neste mesmo banco do parque, daqui a um ano, nesse dia. E até lá, você terá ganhado dinheiro suficiente para me pagar de volta. E então, quando ele olhou para o cheque, estava escrito meio milhão de dólares e era assinado por John Rockefeller, que naquela época era considerado um dos homens mais ricos do mundo. E aí, o homem do parque colocou o cheque no cofre, embora ele não o descontasse, aquilo deu-lhe confiança para acreditar que ele não precisava ter qualquer medo de começar de novo. Então, é interessante, ele não descontou o cheque, mas deu-lhe confiança saber que estava lá quando ele precisasse. Então, isso reflete o nosso relacionamento com Deus. Ele disse, eu estarei com você sempre, eu nunca o deixarei nem o abandonarei, eu serei a sua força, não virá sobre você mais que possa suportar, você pode fazer tudo através de mim. E assim é como ter esse cheque no banco, sabe? Que não importa o que venha no nosso caminho, se precisarmos de ajuda extra, nós podemos conseguir isso de Deus. Bem, o homem começou a fazer negócios de novo, ele começou a ganhar dinheiro e sempre sabendo que ele tinha um cheque no cofre se precisasse dele. O ano passou e até então, ele tinha muito dinheiro e estava ansioso para devolver o cheque ao homem, ele voltou para o mesmo parque, sentou-se no mesmo banco e esperou. Bem, logo ele viu o cavaleiro idoso se aproximando porque ele sempre andava naquele parque todos os dias, mas parecia que havia uma enfermeira com ele e aquele senhor parecia não querer responder ao jovem que estava segurando o cheque original tentando devolver para ele. A enfermeira pegou o cheque, olhou para ele e disse, oh, isso não vale nada, ele está confuso a maior parte do tempo, muitas vezes ele pensa que ele é o John Rockefeller. O jovem conseguiu ser bem-sucedido porque ele acreditava que ele tinha o que ele precisava no banco e poderia pegar a qualquer momento. Então, na verdade, ele não tinha mais dinheiro do que antes, mas pensou que tinha e porque ele pensou o que ele tinha, ele respondeu de uma maneira confiante provando que Deus colocou tanta habilidade em nós. Eu acho que nenhum de vocês tem a ideia de quanta capacidade você tem, sabe? E há tanta habilidade ordenada e dada por Deus aí dentro de você. Mais uma vez, eu sei que alguns de vocês estão sofrendo agora e talvez sua dor tenha sido tão grande, você até mesmo se sente confuso e quer saber, se você não conseguir entender nada do que eu estou dizendo aqui hoje, além disso, eu quero que você se lembre de que você é mais forte do que você pensa que é e você pode fazer o que você precisa fazer porque, quer saber, você tem o cheque no cofre. Você o tem lá. Jesus está em você, ele é para você, ele está com você e ele disse, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei e assim podemos viver livremente, podemos sair e tentar coisas, não precisamos ter medo do fracasso. Acredite que você pode e você poderá. em Números capítulo 13 é um relato absolutamente maravilhoso de algo que aconteceu com os israelitas e na verdade está em Números 13 do verso 27 ao 28. Agora, apenas para atualizar você, os israelitas agora estavam prontos para atravessar a fronteira para a Terra Prometida e eles tinham ouvido falar na Terra Prometida sobre o quão maravilhosa ela era e assim havia doze homens que foram selecionados para irem entrar e espionar a Terra seguindo a frente do povo e ir e espiar a Terra para ver se a Terra era realmente tão boa como todos diziam que ela era. Bem, quando eles voltaram de lá, dez deles fizeram um relatório muito ruim e apenas dois fizeram um bom relatório. Então, aqui está o que os dez diziam. Eles disseram a Moisés, bem, nós chegamos à Terra que você nos enviou e certamente dela amana leite e mel e aqui está o seu fruto. E sabe, o fruto da Terra naquela época era tão grande e tão bom que eles tiveram que carregar um cacho de uvas pendurado em uma haste com cada extremidade da haste nos ombros de um homem. É como o bom plano de Deus para nós. Então, ele disse, está certo, a Terra amana leite e mel e aqui está o seu fruto, mas... E, sinceramente, podemos parar por aqui e essa é a história da nossa vida. Mas... Bem, sim, parece bom, mas... Bem, eu sei que funcionou para você, mas... Bem, eu gostaria de tentar, mas... Sempre temos motivo para pensar que não vai funcionar para nós, mas as pessoas lá são fortes, robustas, e muito grandes e... Há gigantes na Terra. Deixa eu te dizer algo. Se você realmente conhece Deus e você conhece a sua palavra, você é um matador de gigantes. Você não tem que ter medo dos gigantes. Quer saber? Todos nós temos algo acontecendo em nossas vidas. Talvez não hoje, mas em momentos diferentes que pensamos que é maior do que nós, mais do que podemos suportar, mais do que podemos. Então, continua dizendo, os dois, que eram Josué e Caleb, Caleb acalmou as pessoas diante de Moisés, dizendo, vamos de uma vez, porque somos capazes de conquistá-la. Aqui você tem dez pessoas que dizem, nós não podemos fazer? Os problemas são maiores do que nós, mas você tem duas pessoas que dizem, podemos fazê-lo. Fique calmo, não seja negativo, pare de dizer que não pode. E, eu amo isso. Ele disse, vamos de uma vez fazer isso. Você sabe o que eu penso? Eu penso que às vezes temos um problema na nossa frente e Deus está nos encorajando a avançar indo adiante, mas a gente pensa demais. Observamos os gigantes por muito tempo e pensamos demais sobre tudo aquilo que poderia acontecer e tudo o que não poderia acontecer. E, talvez, até mesmo as coisas que tentamos fazer no passado que não funcionaram. E, assim, Caleb estava sendo liderado pelo Espírito de Deus e ele sentiu que porque Deus era grande ele podia fazê-lo e ele disse, não vamos nem mesmo esperar, vamos agora mesmo. Às vezes, você só precisa se mover quando sentir que tem confiança e sentir que tem a coragem e não apenas continuar adiando e adiando e adiando. Alguém pode dizer amém? Mas e os companheiros disseram, oh, não, não somos capazes. As pessoas são mais fortes do que nós, são maiores do que nós. E, desta forma, trouxeram os israelitas o mau relatório da terra que eles haviam espionado dizendo, a terra que fomos espionar é uma terra que devora os seus habitantes e todas as pessoas que vimos lá são gigantes. Último verso, aqui vem. Lá vimos os gigantes, os filhos de Enac, que vieram dos gigantes e, assim, diante deles, nós parecíamos como gafanhotos e, assim, nos tornamos à vista deles. Você entende isso? Não eram os gigantes o problema deles? Era a maneira como eles se viam. Esse era o problema. Nós somos como gafanhotos. Assim, nós nos tornamos à vista deles. Quer saber, se você não tem confiança, as pessoas ao seu redor também não terão confiança em você. Eu vivi isso eu mesma, até mesmo apenas tentando trabalhar com pessoas. se eu estiver trabalhando com alguém que não tem confiança, isso me faz sentir que eu não consigo confiar neles. Mas se eu tiver alguém confiante que pelo menos sai e tenta coisas, eles têm uma atitude humilde, eles sabem que precisam de Deus para fazê-lo. Mesmo que eles não sejam qualificados no natural, isso me faz acreditar neles, porque eles acreditam neles. E, assim, é muito importante o que você pensa de si próprio. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. E você tem que ter cuidado se teve um passado difícil de não ver a si mesmo como uma vítima. Eu não uso essa terminologia, eu sou uma vítima de abuso sexual. Eu não sou uma vítima, eu sou mais do que vencedora. Eu sou uma nova criatura em Cristo e você também é. Como você se vê? Você se vê como forte ou como fraco? Capaz ou incapaz? Você acredita que seu passado sempre deve afetar o seu futuro? Você acredita que Deus ama você? Você acredita hoje que você é especial? Talvez por toda a sua vida você tenha sido jogado para o final de tudo. Talvez você tenha tido irmãos e parecia que sua mãe e seu pai preferiam todas as outras crianças menos você. Talvez você tenha tido dificuldades em aprender na escola e você sempre foi tirava as piores notas. Talvez você tenha sido sempre o último a ser escolhido para a equipe de esportes quando estava praticando esportes na escola. Você talvez tenha sido rejeitado, talvez tenha sido abusado ou abandonado. Mas deixa eu te dizer algo. Você é especial e Deus tem um bom plano para a sua vida. E não há nada pelo que você passou do que não possa se recuperar porque você é mais forte do que você pensa que é o diabo.